Olá pessoal, eu sou o Thiago React e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou atender uma sugestão de um inscrito aqui do canal. O Pingo me sugeriu para fazer um React de um vídeo do Demi. Pingo, muito obrigado pela sua participação. Se você quer me dar uma sugestão também, só colocar aqui nos comentários. Mas galera, eu peço um pouquinho de paciência para vocês. Como são muitas sugestões, eu estou atendendo devagarinho. Então tenha um pouquinho de paciência que eu quero atender todo mundo. Então vamos assistir o vídeo de hoje? Deixa eu pegar o fone aqui. O vídeo de hoje vai ser As Coisas Que Eu Mais Odeio do Demi. Vamos assistir juntos e vamos ajeitar essa tela e vamos lá! E que se passa a luz! E aí, gente? Gente, eu estou com um bloqueio criativo, mais conhecido como falta de criatividade, porque eu sou um bloco. Eu estou com um bloqueio criativo e aí eu falei... Hum, estou sem ideia. Ah, já sei! Vou pedir para os meus inscritos darem dicas do que eu vou gravar. Pior ideia. Aí eu decidi falar das coisas que eu odeio, que talvez eu possa se identificar. Tipo... Eu odeio quando eu vou assistir um filme que eu já assisti com uma pessoa. Aí vai chegando naquela parte muito foda. Esplosão. Ah, é verdade. Vai chegando numa parte muito foda, que eu sei que o pessoal vai gostar pra caralho. Aí na minha cabeça fica tipo... Tá chegando a minha parte favorita, eu tenho certeza que ele vai gostar. Aí na verdade, quando eu viro para o lado dele, tá tipo... Vai chegar, vai chegar. Mano, essa parte é muito foda, né? O que é que você disse? Você já tá porra! Não tá pisado aqui, não. Nossa, eu estou falando de zapizar. Mas tem uma coisa que é pior do que isso que eu falei agora? É isso. Mano, pera essa questão nessa parte, véi. Mano... Uou, nossa, você perdeu muito foda, véi. Só mais cinco minutinhos. Não, mas eu vou embora, véi. Não, não dá. Não dá, não dá, não dá. É foda, foda, foda. Você tá transição, não gostou? Pode falar. Ô, Clotilde. Clotilde. Você é madeira? Porque seu pai é um sonho. Outra coisa que eu não suporto é dormir no calor. Dormir. E ninguém dorme direito no calor. É verdade. Dormir sem cobertor e não passar calor. Mas a qualquer momento pode vir o capeta e pegar o seu pé. E dormir com cobertor super pesado até a cabeça. E depois acordar igual um porco suado. Mas você vai estar protegido dos demoniões. Dormir com cobertor até a cabeça é uma droga, mano. Cobertor é um escudo, velho. Se vir que vai acabando, se vir que vai acabando, se vir que vai acabando... Respira um pouco, volta. Eu faço isso. Eu já fiz isso. É a mesma coisa que estar sem escolha. Se eu durmo sem cobertor, o capeta pega meu pé. Se eu durmo com cobertor, eu acordo igual um porco suado. Se eu durmo intermediário com cobertor até a metade, Aparece um mosquito na Hornet. Não é possível, mano. Eu tiro a minha cabeça pra fora aí. Verdade. Não ficou legal essa frase. Não é possível, mano. Eu tiro um pouquinho o cobertor, Aí aparece um mosquito. Ah, nem me falo. Caramba, eu me levo a dormir. Caramba. Agora que você dormiu, você tá fudido na minha mão, parceiro. Eu estudei você por muitos anos. E aí esqueceram de ligar pra Clotilde. Outra coisa que eu odeio, e provavelmente você também odeia. Quando eu tô andando normal pela rua. Aí vem um filho da puta e pisa no meu tênis, aí o tênis sai. Que engraçado! Não é possível, parece que eu tô andando. Aí o cara tá atrás de mentira. Ah, filha da puta, você vai dar uma brecha pra não pisar nesse seu tênis. Tá esquecendo, mano. Eu odeio bater meu dedinho em qualquer lugar. Naquina da mesa. Mano, eu acho que não tem ninguém que gosta. Eu não vou bater o meu dedinho. Quando eu bato meu dedinho e eu tô perto de algum desconhecido, eu tento disfarçar a minha dor. Eu tô andando direito. Socorro. Outra coisa que ninguém gosta, e principalmente eu odeio, é quando eu coloco o fone pra escutar aquela música leve. Aquela música tranquila. Alguém me chama, mano. Não é possível. Eu coloco o fone e aparece alguém me chamando. Odeio e vem aqui. Ah, isso é verdade. Odeio e vem aqui. E agora vai as duas coisas que eu mais odeio. Que é o meu canal e a minha vida. Coeira total. Eu odeio usar óculos e eu odeio assistir vídeo no YouTube. Você desrespeita a plataforma. Gosta de fazer vídeo. É bem isso. Agora eu vou assistir o vídeo. Ah, qual é? Que bosta. Eu odeio assistir qualquer coisa no meu celular, velho. Ah, e o motivo de eu odiar usar óculos, é muito simples. Ah, agora eu vou dormir. Ah, mas vai com... Nenhuma pessoa frescurenta é o Danny. Porque nem tá fazendo calor. Olha isso. Nem tá fazendo calor, nem o fote. Nossa, só as pizza aqui. Me siga no Instagram que tá aqui na descrição ou vai aparecer aqui na tela. Eu posso várias fotos boas. Me siga no meu Twitter. Vem lá no meu Twitter e eu vou pedir sugestão de tema. Aí se o seu tema for bom, eu gravo o vídeo e você aparece no vídeo. Oh my God. Eu acho que é só isso, mano. Eu acho que eu coloquei a blusa ao contrário. Ah, foda. E é nóis, a gente vê numa próxima aí. Falou. Valeu. Esse foi o vídeo do Danny. Galera, o Danny começou no YouTube. Ele tá há algum tempo no YouTube, né? Mas ele começou a bombar faz, eu acho que o quê? Um mês, dois meses. E o cara é muito talentoso. Ele tem, acho que é 14 anos. E ele fala como se fosse, sei lá, 20 e poucos anos. Muito rápido, muito inteligente. Ele curto muito, gosto muito dos vídeos dele. E ele, podem contar. Daqui a pouco ele tá com 2, 3, 4 milhões de inscritos. Ele é um cara muito talentoso e promete no YouTube agora pra 2017. E vocês, o que vocês acham? Concorda comigo? Não concorda comigo? Só coloca aqui nos comentários. Vamos interagir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu espero você no próximo vídeo. Eu vou te esperar, hein? Não vai sumir. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.